E tancar essa porra, isso não é pra qualquer um, cara. Não, e aí foi rolando isso, e aí, por exemplo, eu fiz um vídeo de umas das coisas que eu, do canal do YouTube no começo, e tinha um dos vídeos que eu mostrava algumas coisas, uns troféus, mostrava crachá, algumas coisas de casa, e eu aproveitei pra mostrar uma parte do apartamento, do kitnet que eu morava. E aí, mano, o pessoal desacreditava, falava, mano, é aí que você mora? O pessoal ficava humilde e tal, e eu falava assim, mano, mas é meu cantinho, eu preciso de mais pra quê? E aí eu falava assim, mano, é muito louco, porque eu olho, e eu nunca senti vergonha das coisas que eu passei ali, e eu nunca reclamei de falar, porra, mano, tá ruim. Não, é o momento, vai passar. E aí eu comecei a olhar e falar assim, o que eu posso fazer? Porque agora eu tô fudido, o que eu posso fazer? Ajudar. E aí eu comecei a ajudar e começou a eu me sentir bem, eu me sentir melhor. E aí eu comecei a olhar o mundo de um outro olho, que eu falava assim, porra, velho, as pessoas tão achando que eu tô nessa situação, beleza, tem gente que tá pior e tá feliz, e eu que tô mal, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. E aí o que eu comecei a fazer? Todo dia eu tinha uma grana que eu separava ali 20 conto, que dava pra eu comer e pagar algumas coisas ali do dia a dia, né? E aí eu separava 10 reais, por exemplo, pra eu ir jantar. Só que aí quando eu ia jantar, eu pegava um morador de rua e falava, mano, vamos jantar comigo aqui, velho, eu divido o meu prato com você. Ou às vezes eu pagava o jantar da pessoa ali no barzinho, no bar que tinha lá perto de casa, pra ouvir a história. Então eu falei assim, porra, velho, como é que esses caras foram parar na rua? Ninguém olha pra essas pessoas. E aí eu comecei a fazer um ciclo de amizade com os moradores de rua da minha região. E o que eu fazia? Eu filmava aquilo. E aí eu falava assim, porra, se tem um amigo que ele pode fazer o story da balada, do hotel, da viagem, do carro, do não sei o quê, todos os stories lá, os highlights, era tudo momentos... É, luxuosos, de ostentação. Por que eu não posso fazer momento com essas pessoas? E eu comecei a fazer os highlights, as histórias de cada um dos moradores que estavam ali próximo. Então, e isso começou a me dar uma força, porque aí veio as pessoas falar assim, porra, mas você tá ajudando, mas precisa mostrar? Eu falo, claro que precisa. Porque se eu ajudar uma pessoa e mostrar que isso é bom... Se incentiva... Outras pessoas vão se sentir nessa forma de ajudar. Então, cara, tem histórias muito loucas, né? E foi passando do primeiro mês de janeiro, eu fiz 80 dólares na Twitch de 2018, em fevereiro eu fiz papo de, vai, 120, 130 dólares. Aquilo, na época, era pouquíssimo perto... Mesmo que o dólar hoje alto é pouco. É, não, não dá pra viver. É um salário pra viver. No máximo. Não dá pra viver. E aí eu falo assim, ou eu desisto, ou eu penso que a minha empresa dobrou de tamanho quase de um mês pro outro. E continuei firme. E aí foram as coisas que a gente foi criando a máquina dos sonhos, que era uma forma que eu falava assim, hoje eu tô precisando de grana pra viver. Vai ter um momento que a gente não vai precisar. Que eu não vou mais precisar dessa grana de doação. Eu não vou precisar de tanto... Pra banter. Pra bancar o mínimo, né? E a partir desse momento, a gente tem um compromisso que 50%, pelo menos, eu vou retribuir. Então, de lá pra cá até hoje, hoje, todos os meses eu pago a faculdade de um monte de gente. Eu pago médico. Eu pago... Cara, eu não tenho... Não, eu não sabia disso. E aí, o que que rolou? Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu comecei a ganhar um dinheiro bom que daria pra eu sair do lugar que eu tava. E eu virei e falei, eu quero fazer até o major, que foi... Eu saí esse ano. Eu passei 2018 inteiro nesse lugar. E aí eu mudei. Foi esse ano, acho que foi perto de abril desse ano que eu mudei. Ah, sim. Não, do ano passado, é. 2019. Perto de abril de 2019 eu mudei. Que foi depois de um major. E ali eu já tava com números muito grandes. Eu já tava com dinheiro bom. Eu já tava vivendo bem, mas eu queria ficar naquele mesmo lugar. Tu deu certo bem rápido também, né? Rápido, rápido. Porque, cara, começou a viralizar as coisas. Eu comecei a fazer muita coisa. Eu comecei... Que eu falava assim, mano, você quer ter um canal? Porra, velho, trabalha.